Olha a boca aberta! Sabe quem tá lá na frente? É o T... T... T-Rex! T-Rex! Eu tô vendo! Todo mundo faz piuí no trenzinho do dinossauro! Piuí! Olha lá o dinossauro com pescoção! Olha! Gente, a gente vai passar dentro do dinossauro com pescoção! Olha, umas tartarugas! Olha lá embaixo tem dinossauro tartaruga! E aqui tem o dinossauro que ele come direto da árvore! Sabia que ele tem pescoção pra comer direto da árvore? Ele é bívoro! É, ele come direto da árvore! É o dinossauro bívoro, né? Bívoro, né? Não é? É! Olha lá o tamanho do dinossauro! Agora a gente vai ver o outro dinossauro! Oi, gente! Você sabe qual é o dinossauro que eu mais gosto? Uau! É o T-Rex! O T-Rex! Sabia, T-Rex? Vamos aumentar... Ah, o grandão! Vamos aumentar um velocidade... Dois velocidades pra gente no parque do dinossauro, tá bom? Tá bom! Olha o que eu já tô vendo lá na frente! É um dinossauro peixe com a boca aberta! Olha! Eu tô vendo! Lá na cachoeira! Parece um jacaré! Gente, vamos ficar espertos porque tem dinossauro em todos os lados, tá bom? Tá bom! Olha o dinossauro lá em cima! Quem vê um dinossauro, eu falo dinossauro! Ali, dinossauro! Lá em cima! Eu também tenho dinossauro lá embaixo! Tem na água! Gente, olha que ele tá com a boca aberta! A gente tem coragem de... Ele abre e fecha a boca, você viu? Olha lá, aquele de lado dele abre e fecha a boca! Tá bem! Ele fechou a boca agora! Vamos embora! Eu não quero ele abrir a boca pra pegar a gente, sabia? Ele vai nos devorar! Ele tá querendo devorar a gente aqui, o dinossauro! Olha ali o dinossauro! Oi, dinossauro! Oi! Agora tem um dinossauro em cima da montanha! Como é que aquele dinossauro não tá escorregando em cima da montanha, não é? Ele é forte! A gente prepara, tá bom? Mas ele é muito pesado! Ele é muito pesado! Mas é forte! Olha lá! Ele tá em cima da montanha, aquele dinossauro! Olha lá, aquele dinossauro! Olha! Tem um dinossauro voando ali! Onde tem um dinossauro voando? Verdade! Olha lá! Cadê? Olha lá, tem um dinossauro voando também! Oi, dinossauro voador! Oi! É um pterodátil? É um pterodátil, pô? É? Por dentro da pedra! Nath, você sabe o nome dos dinossauros? É dos dinossauros, sabe? Ah, um pouco! Eu não sabia que a Nath era especialista em dinossauro, não! Não sou especialista, não! Qual o nome daquele ali na água? Qual o nome daquele ali na água? É o aquasauro! Não, Nath, você tá inventando, Nath! É o aquasauro! Água sauro? Ela não sabe de nada, não! Água sauro, que chama? Eu sei sim! É o aquasauro, porque ele fica na água! Olha lá! Esse é o gradissauro, ele fica na grade! Não, Nath, não tem gradissauro, não! Tem! Gente, aquele ali em Mato foi o que me deu mais medo, não foi? Olha aquele! Parece um jacaré! Olha lá a boca dele! Olha lá a boca dele! Você tá vendo a boca dele? A boca? Tô vendo! Olha lá! Olha o tamanho dele! Parece um jacaré! Ele parece um jacaré mutante, grandão, gigante, não é? Gigante, mas é um dinossauro! A gente já viu do pescoção, a gente já viu que voa, já viu aquele que parece um jacaré, já viu que parece na grade, mas a gente ainda não viu o T-Rex! Ô gente, se eu não ver o T-Rex, eu vou ficar bravo! O T-Rex é o Grafinale! Ô gente, se eu não ver o T-Rex, eu vou ficar bravo, tá bom? Acelera o carro de vocês, vem! Tá bom! A Mãe Tinha tá lerdando! A Mãe Tinha, eu tô vendo que você tá freando o seu carro, a Mãe Tinha! Não tá, não! A Mãe Tinha, quando você freou o seu carro, você atrasa de todo mundo, a Mãe Tinha! Tá bom! Vou colocar rápido! A gente agora... Não vai muito rápido, não, porque senão você vai acabar caindo, tá bom, a Mãe Tinha? Tá bom! E aí não tem resgate, vai ficar por aí! Se cai, não tem resgate! Não, se cai, tem o meu... A Mãe Tinha caiu! Não! Ah, não, Mãe Tinha! Cai, minha! Oi gente, olha o que eu tô vendo! Olha lá, são ovos de dinossauro! Ah lá, são ovos de dinossauro! Vocês estão vendo ali os ovos de dinossauro? Eu sim! Tá vendo? Olha ali! Já já aqueles ovos de dinossauro vão chocar e vão ter novos dinossauros! Ah! Agora são os dinossaurinhos bebês! Ele tá dormindo! T-rex! Volta! 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 Macharé! Você não viu não o T-rex dormindo? Dormindo? Não volta não! Macharé! Vai acordar! Vai acordar! Olha ali, ó! Eu vi! Eu vi! É um T-rex dormindo, vocês viram? Olha lá, ó! Eu vi! Gente, esse aqui é um T-rex dormindo, não é? Dormindo? É! Tá descansando! Eu nunca na minha vida vi um T-rex dormindo, eu pensava que o T-rex ficava acordado o dia todo, porque ele é bravo! Ele dorme! Olha a cara dele! Você viu o T-rex? Ô, Nick, eu duvido, sei lá, dar um pulo no T-rex! Não, 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 não! Vai! Vai! Vai lá! Ô, gente, ô! Sofia, vem cá no meu carrinho, vem cá no meu carrinho, Sofia! Vem cá! O que é? O que você vai fazer? Vem cá no meu carrinho, vai! Fica aí, Sofia, fica aí, tá bom? Tá bom! Fica aí, Sofia! Olha que vai perto! É um gatinho! Que bonitinho! Olha, gente! Pega aí, dinossauro! Chega perto! Gente, eu estou sentindo a velocidade! Eu estou sentindo a velocidade! Que velocidade! Eu vou, eu tô virando dinossauro! Olha! Não tá, não! Faz nada! Faz carinho nele, carinho! As vozes! Faz carinho nele! Vai embora! A senhora, Sofia, deixa ele aí! Não! Não! Sofia! A Sofia queria me deixar aqui, Sofia! É? Olha, gente! É dinossaurinho bebê! A Sofia vai lá e faz carinho no dinossaurinho bebê! Vai lá! Não, é pe... Não! O dinossauro é pequeno mesmo! Fica aqui, então, Sofia! Que eu vou lá fazer o carinho no dinossauro bebê! Acelera! 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 Não, não vai acelera, não! Para com isso! Eu fiz carinho no dinossaurinho bebê! Três de mim! Ai! Ai! Não! Niki, vem cá! Vem cá, Niki! Não! Não! Não, Niki! Não! Bota aqui, Niki! Niki! Não me deixa! Não me deixa! Eu quero a vaga! Eu quero a vaga! Não, Niki! Volta aqui, Niki! Não! Eu posso pegar a vaga! Niki freia! Freia, Niki! Fante, Niki! Freia, Niki! Freia! Freia! Ah, não! Eu caí! Vou de reto! Tô indo! Tô tentando pintar na pontinha! Ai! Lembra o carro! Perfeito, Niki! Perfeito! Ficou me jogando, viu? O que você faz, volta! O que faz, volta! Tá todo mundo perdido aqui! Tchau, dinossauro dormindo! Tchau! Tchau! Dá tchau pro dinossauro dormindo, gente! Tchau, dinossauro! Oi, gente! Olha o que eu tô vendo agora lá em cima! É um vulcão! Vocês estão vendo lá também o vulcão! Tô vendo! Tô vendo! Olha lá, gente! Agora tem um vulcão lá em cima! Vocês estão vendo o vulcão lá em cima? O vulcão? Tô vendo! Eu vou entrar em erupção! Dá tchau pro dinossauro dormindo! Tchau! Dá tchau pro dinossauro dormindo! Tchau! Tchau! Oi, gente! Olha lá o vulcão em erupção! Tá vendo? E eu já tô vendo os dinossauros do morro! Vocês estão vendo os dinossauros do morro? Ih, já tá solto! Já tá em erupção! É, eu tô vendo os dinossauros do morro e eu tô vendo o vulcão em erupção lá em cima! Será que a gente vai passar perto do vulcão em erupção lá em cima em erupção? Acho que sim! Olha lá o tamanho daquele vulcão em erupção! E tá ficando de noite, tá ficando tudo escuro! Tá ficando tudo escuro, tá ficando em erupção! Olha lá! Será que tem um dinossauro lá? A gente tem que ver se tem algum dinossauro que mora... Nath, você que sabe dinossauro! Tem algum dinossauro que mora na lava? Na lava? É claro que não! Lavassauro! Lavassauro, isso! Lavassauro! Não, você tá inventando coisa! Olha ali, gente! Gente, eu acho que aqueles ali, eles ali não moram na lava, mas eles moram perto da lava, aqueles ali, ó! Não, é perigoso! Olha ali, aqueles ali, gente, eles moram perto da lava! Perigoso até pro dinossauro! Vocês estão vendo ele? Parece cachorro! Parece um cachorro! Parece um cachorro misturado com porco! Não é? Não é? Sim! Olha lá, gente, aquele ali parece um cachorro misturado com porco! Agora, acelera! Mas, olha lá o vulcão em erupção! A gente tá indo muito longe... Ô, gente, ah, não! Ah, não! O quê? Sabe quem tá lá na frente? Vocês estão vendo quem tá lá na frente? É o T... 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 Olha lá, gente! Eu não quero ir lá, não! Mas não tem como o que fazer! Aquele ali é o final do mapa! E o final do mapa é a gente entrando na boca do T... 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 Tá vendo? Olha a boca aberta. Olha lá, gente. Vai entrar na boca dele. A gente vai entrar na boca do T-Rex, não vai? Vai. A gente vai virar comida? Eu não quero entrar na boca do T-Rex, não. Não quero. Nem eu. Tá tudo escuro. Vai ter que entrar. Olha, gente, são os T-Rex filhinhos. Olha o T-Rex filhinho, tá vendo? É pterodátil. É pterodátil. Olha, gente, olha o dentão dele. Ah, não. É um T-Rex gigantão. Ah, não. É um T-Rex gigantão do dentão. Ah, não. Gente, quem tem coragem de descer e entrar na boca do T-Rex e pôr a mão no dentinho dele? Eu não. Olha o tamanho dele, gente. Não, ninguém quer isso da medo. Eu pauso. Ah, não. Ah, não. Eu perdi o carrinho. O T-Rex quebrou o carrinho. Eu quebrei o carrinho. Agora só sobrou eu e o grandão. Gente, só sobrou eu e o grandão agora, tá vendo? Tô vendo. Eu vou ter que ir a pé. Esse daqui é um endoraptor. Endoraptor? Gente, eu vou encostar a mão. Eu vou encostar a mão no dentinho dele. Ai. Ai. Encostei, viu? Nem dói. Dói sim, amandinha. Você não sabe se eu não tá aqui encostando. Vou encostar a mão no dentinho dele. Não dói, não. Você que tá fazendo drama. Dói sim. Ai. Não. Agora. Ah, eu encostei na língua dele. Eu cheguei até o final do jogo do dinossauro e ganhei uma vitória. Ah. Super. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.